E minha mãe tinha uma voz lindíssima, faleceu com 82 anos ainda, com uma voz lindíssima, prima do Vinícius de Moraes, e a família toda muito musical. Ia pra casa da minha tia, ela tocava piano, eu cantava e tal, e eu fui sendo levado pelas minhas tias e pela minha mãe. E comecei a chorar, copiosamente, e ela disse, por que você está chorando? Porque eu estou com muito medo de você não acreditar no que eu vou te falar. Mas você vai ser mãe dos meus filhos, vai ser minha mulher, e eu te amo muito, eu não posso perder você, me dá a chance de ter você. Nos vimos três vezes e nos casamos. Eu gosto muito de viver, dou o maior valor a tudo que eu consegui, não só na carreira e vida pessoal. Encontrar a mulher da tua vida e aquilo ser verdadeiro, isso é um prêmio que não existe. Eu sou o que as pessoas esperam de mim, e o artista pra mim é isso. Não dá pra vir lá empresário de você mesmo. Meu convidado de hoje é uma alegria só, Sidney Magal. Sidney Magal, há quantos anos de carreira? Olha, eu comemorei 50, mas são 54 já, que eu já estou passando. Magal tem livro, muito mais que um amante latino, festejando esses 50 anos, e bailamos ao vivo, 50 anos, que tem participação de Ney Mato Grosso. Alexandre Pires. Alexandre Pires, Rogério Flauzino, que eu adoro também, e com sapiência. Rincón, isso. Foi uma ideia do meu filho, o Rodrigo, que é jovem, está completando 30 anos agora. E ele falou, bicho, tem um cara aí que canta, ele faz um rap maravilhoso, ele é muito inteligente. Eu digo, mas não é minha praia, eu não vou cantar rap. Não, vamos colocar ele numa música que tenha sido feita pra você, e que ele possa entrar com o talento dele. Quando ele ofereceu, eu digo, o cara não vai querer, o New Nome é um artista popular como eu. Olha só a cabeça da gente, né? Cabeça do passado. Aí, ele foi e falou, ele disse, lógico, como é um prazer, eu quero, eu vou no show, eu vou gravar o DVD. Gravamos um clipe maravilhoso, que foi muito acessado, e eu fiquei muito feliz com o resultado, muito bom. Aí entrou uma modernidade a mais no meu trabalho, né? Modernidade, aliás, não falta. Eu vou mostrar uma foto pra vocês, que eu vou achar aqui. Eu me entreguei, eu me entrego pra Leda, eu vou dando pra ela, toma aqui meus podres. Não, uma pessoa incrível, um corpasso, só falta não achar essa foto. Agora, é depois da sua mãe. Depois a gente acha. Ah, que achei. Achou? Olha aqui. Gente, close nele. Precursor de Ney Mato Grosso, né? Agora ele ia falar, foca em mim. Nem se inspirou. Joga o que vocês quiserem. Nem se inspirou em si, de Ney Mato Grosso. Não, não é isso. Isso em Itália é brincadeira, cara. Chega tanto. 1972 na Itália. 72. Eu fui com um grupo folclórico, a empresária italiana veio aqui pra levar a música popular brasileira. E eu fui como cantor. Mas como ela precisava de um bailarino a mais, porque tinha um coreógrafo e tinham várias bailarinas. Aí, se você dançaria, eu digo, lógico, eu danço, eu faço qualquer coisa pra aparecer. Começo de carreira. Aí, eu digo, lógico, o maior prazer. E eu ensaiar os números todos, maculele, macumba, não sei o que, samba e tal. E fazia o show. E uma dessas coisas afro era exatamente a dessa foto. E eu entrava seminu, né? No palco. Lindo, né? O corpo. Olha, meu Deus, imagina, né? Se na época eu não podia abusar disso tudo. Podia. Podia. E aí foi uma delícia. Fiquei um ano e meio, foi uma experiência muito importante, porque ao mesmo tempo eu vi que nem tudo são flores, né? Então, você ficar num país estrangeiro, sem ser conhecido, lutando pra ganhar um dinheirinho e tal, não sei o que. É uma coisa sofrida. Quando você tem vinte e poucos anos de idade, você leva. Mas eu tinha como experiência aquilo e trouxe essa experiência e comecei a estourar na minha carreira exatamente quando eu voltei. Quando eu voltei com toda essa bagagem é que a minha carreira começou a acontecer. E eu comecei a cantar na noite e tal. E tudo foi rolando, que é tudo que eu tô contando nesse livro. E você, foi nesse show que tinha Elisete Cardoso, não? Não, nesse show não. Um show que Elisete fez. Foi um show maravilhoso, inesquecível. Que era Vida e Obra do João de Barro, Braguinha. Elisete, LPB4, Quarteto em Si, Eu. E mais umas estrelas de que agora eu não lembro exatamente o nome de todo mundo. Pra citar, Roberto Azevedo, um cantor também que era um cantor da noite que você deve ter conhecido. Lady Hilda. Lady Hilda, que maravilhoso. Lady Hilda, maravilhosa. Mulata, incrível, fazia o show. Não pode falar mulata. Também não pode. Não pode. Mas era essa gente toda maravilhosa. E Carlos Machado dirigia. Quando eu fui convidado, eu cantava em outras boates. Cantava em uma churrascaria em Niterói. Rincão Gaúcho, que você também deve conhecer. Tinha na Tijuca e tinha em Niterói. E eu atravessava aquela ponte todo dia, cantando Granada. Cantava Granada. Granada. A Mulherada jogava rosas. Eu acho que daí nasceu o Cigarro, o Cidemagal. E aí, realmente, a minha vida começou assim. Foi dessa viagem para a Europa. A partir daí, eu voltei com mais cara de pau, vamos dizer assim, para poder colocar o meu personagem em cena. E você queria cantar desde criança? É. Um pouco eu e um pouco forçação de barra da minha mãe, que minha mãe foi cantora. Quer dizer, ela queria ser cantora. Cantou na Rádio Nacional do Rio. O programa Renato Murci, muito conhecido lá nos anos 50, 40. Nossa, era importantíssimo o programa do Renato Murci. Exatamente. E minha mãe tinha uma voz lindíssima. Faleceu com 82 anos ainda, com uma voz lindíssima. Prima do Vinícius de Moraes. Olha isso. E a família toda muito musical. Ia para a casa da minha tia, ela tocava piano, cantava e tal. E eu fui sendo levado pelas minhas tias e pela minha mãe. E acabei me vendo cantor. Eu digo, gente, até que eu sou uma gracinha. E o pessoal, ele é muito bonitinho, ele é alto, ele vai ser um sucesso. E eu acreditei, né? E levei adiante. E foi. Era uma vocação, não deixava de ser uma vocação. Mas muito motivada pela família, sem dúvida. A família também está numa foto, que depois a gente mostra melhor. Família micro, quase não tem ninguém nessa família. A minha avó querida aqui na frente, que eu conheci muito pouco, eu estou aqui na frente também, pequenininho. Ela tinha 10 filhos legítimos e 2 de adoção. Caramba. Então era uma família enorme. E aqui está a mãe de Vinícius Moraes, e aqui a mãe... E aqui a irmã de Vinícius. E aqui a irmã dela, que era sua avó. Minha avó, Zuleika. E aqui a mãe, Sônia. Minha mãe de Sônia, meu pai Darcy. E você com a cara machucada. Eu com a cara machucada. Você devia ser um capetinha, né? Mais ou menos. Fui sempre comportadinho, assim, meio... As pessoas, até minha mulher, Magali, ela tira altos sarros da minha cara, porque ela na infância foi muito mais moleque do que eu. Então ela disse assim, você era daquele garotinho que andava na lambreta do papai, com aquele chapéuzinho de hélice que o vento baixa. Eu digo, não era tão retardadinho assim, não. Retardado é outra palavra que não pode falar. A gente fala como expressão, gente. Por favor. Magali, você tem quantos anos nessa história? Quarenta anos de casada. Caraca. Uma história de amor que vai virar filme. Porque eu não conheço realmente nenhuma história de amor igual Zé Loreta, que vai fazer o Bagal. Estão escolhendo a atriz, já se tem contrato e tudo. E quem vai dirigir? Quem vai dirigir é o Maclin, Paulo Maclin. E a produção é da empresa, que eu acabei de esquecer o nome agora, de Joana Mariani. Ah, sim. A Joana já fez trabalho, inclusive, Joãozinho 30, o 30 do Joãozinho. Joana Mariani, meu filho está com ela. Exatamente. E agora eu não sei como é que chama, meu Deus, eu devia saber também. É, da produtora. Eu sempre esqueço o nome, perdão, mas esqueço o nome da produtora. Eu também já ouvi, não sei quantas vezes. E aí ela já me fez essa proposta há algum tempo, começou a escrever o roteiro, ela quer fazer um musical. Ela disse que quer fazer um musical. Ela disse, tem que se chamar Meu Sangue Ferre por Você. Eu digo, mas eu não tenho outro nome, mas não, tem que ser Meu Sangue Ferre. Porque a história é muito bonita. É uma história que me faz até me emocionar sempre, porque eu conheci Magali. Não vou contar a história toda, que você precisa de uns 10 programas. Mas eu conheci Magali em um programa de televisão em Salvador. E ela estava no meio de 45 meninas, cada uma representando a sua escola, para a mais bela estudante de Salvador. E eu olhei para ela e minha vida começou ali, não acabou ali, começou ali. Eu olhei e disse para o menino da gravadora, chama aquela menina para conversar comigo, porque aquela vai ser minha mulher e mãe dos meus filhos, e a pessoa que eu amo desesperadamente. Ela disse, bicho, você acabou de ver. Eu digo, mas chama, que eu preciso dizer isso pessoalmente. Aí aconteceram algumas coisas, no dia seguinte nos vimos, eu sentei na beira da piscina, olhando para ela, ela com 16 anos, eu com 29. Aí comecei a chorar, copiosamente. E ela disse, por que você está chorando? Ele disse, porque eu estou com muito medo de você não acreditar no que eu vou te falar. Ah, mas você vai ser mãe dos meus filhos, vai ser minha mulher, e eu te amo muito, eu não posso perder você. Me dá a chance de ter você. Nos vimos três vezes e nos casamos. Caramba! Então eu não chamo nem de amor, eu fico arrepiado. Ela é baiana. Ela é baiana. Você é baiana? Não, eu sou carioca. Eu não chamo de amor à primeira vista, isso é uma coisa que eu não tenho explicação. Não, é a primeira olhada. Primeira olhada, é a primeira sacada. Aí vai virar filme, tomara que seja música. O que será que vai fazer a Margarita? Ah, eu estou louco que seja uma mulher lindíssima. Ela é bonita. Porque Margarita sempre foi muito bonita. Sempre foi muito bonita. Era a mulher mais bonita da Bahia, para mim pelo menos, né? Eu quero que seja uma mulher muito bonita e jovem. Por isso a dificuldade de encontrar a atriz que tem que ter uma certa experiência, mas tem que imprimir 16 anos, 17 anos. Também é outra coisa perigosíssima. Meu namorado ganha de 26 anos com 29, hoje em dia, hein? 16 com 29. Ia dar problema. Já seria um pedófilo procurado pela Polícia Federal. Mas ainda bem que o meu amor foi declarado e foi cumprido, né? Ainda bem que você casou com ela também, está até hoje casado. Quantos filhos, além do Rodrigo? Três filhos. Gabriela, que é a mais velha, 39, né? Eu sempre faço mistura, Natália, que está grávida, e que vai ter a minha netinha, que está com 34, e Rodrigo que vai fazer 30. Todo mundo já passando, todo mundo 30 anos. É, todo mundo animado, né? Magali está com 56, né? E eu vou fazer 70. E quem está trabalhando com você? O Rodrigo? Ah, o Rodrigo está aí, Magali sempre trabalhou. Magali sempre é presente. É, Magali sempre esteve coordenando todos, a parte de, principalmente, comerciais, de musicais, de peças, teatro. Tudo que eu fui convidado para fazer, passa primeiro pela, não pela aprovação, mas pela sensibilidade de Magali por me conhecer demais. E o Rodrigo agora, que ele é fotógrafo, um grande fotógrafo, ele está começando, foi ele que teve a ideia do show, a partir daí ele se empolgou, disse, meu pai, deixa eu pegar pelo menos esses próximos anos, porque eu falei para ele que eu queria me aposentar no ano que vem já. Aí ele disse, meu pai, não é possível, vou ter muito pouca coisa para fazer. Eu digo, ah, meu filho, eu não sei até que ponto eu vou continuar rebolando. Se eu fosse um cantor romântico, eu até entendo, mas aos 90 anos, me chama que eu vou, eu precisava de duas enfermeiras do lado, e dizer, papai do céu, não me chama agora que eu não vou. Mas pelo menos, eu estava me preparando. Mas eu vou ver até onde eu lento, porque são shows movimentados, shows com balé, e a minha energia precisa estar presente, porque a coisa que as pessoas mais curtem em mim é a minha energia. Você está vendo que eu estou falando mais do que a Leda, né, gente? Desculpa. Claro, mas você está aqui para falar mais que eu mesmo. Isso é o barato da entrevista. Pois é. É o entrevistado falar mais que o entrevistador, sempre esse é o barato. E aí você continua fazendo um show com a mesma garra, com a mesma dinâmica. Graças a Deus, graças a Deus. Isso é uma bênção também, né? Isso me deixa muito feliz, porque nesses anos todos, Leda, o que aconteceu de mais sensacional foi o fato de eu nunca ter ficado rouco a ponto de cancelar um show. Nunca. Eu devo ter feito não sei quantos mil shows até hoje, mil shows até hoje, e nunca faltei por rouquidão, por uma doença, por não poder viajar, por algum motivo. Então, isso me deixa muito feliz, porque tudo que me requisitaram, que me convidaram, eu estive presente e fazendo o melhor de mim. E isso acho que me deu uma vitalidade que nem eu sabia que tinha, né? De ter saúde sempre, fazer tudo. Eu acho que a emoção de trabalhar e interagir com o público, com emoção, isso te dá muita vida, muito tempo de vida artística, né? Quando o artista se distancia do público, eu acho que ele morre mais cedo. É, você não é do tipo que se isola, não, você se joga mesmo. Não, eu gosto, eu gosto de ser, como diziam, gosto, o Bosco lhe disse isso numa revista Manchete daquela época, fez uma matéria, vocês sabem a diferença entre Roberto Carlos e Sidney Magal? É que umas pessoas trazem para o colo, o outro se atira no colo dos outros. Que era eu, lógico, eu atiro no colo dos outros. Claro, você se atira. E o Roberto todo mundo queria no colo delas. E você sempre se atirou assim, desde muitos jovens? Sempre, sempre. Sempre porque eu gosto exatamente disso, de conquistar as pessoas, né? Fazer alguma coisa que as pessoas digam, poxa, você me deixou bem, você me deixou feliz. E para isso você precisa se dar. Você não pode ser uma pessoa fechada em você mesma, né? Mas você sempre foi assim, para fora, rindo. Sempre, você me entrevistou algumas vezes nos programas. Algumas vezes. E eu sempre contava uma piada, brincava, curtia. Agora eu estou numa dúvida aqui, porque eu tenho a impressão que um dia eu encontrei você e você falou, agora eu estou morando na Bahia. Isso é verdade? Ou é da minha memória ou não? Já estou, é, já estou há 20 anos morando lá. Mas há 20 anos atrás você se mudou para lá. Com certeza, eu mudei para lá. Ah, tá. Então a minha memória está certa. Está certa. Porque eu me lembro que eu encontrei com você na Bahia e você falou isso. Está certo. Eu agora moro na Bahia. É. Talvez você tenha ido a algum evento da Dada. Foi, da Dada. Claro, feijoada, da Dada. Agora está quase minha vizinha, menina. Porque eu estou morando num condomínio já há alguns anos, que é um condomínio à beira-mar, que tem um flat, um hotel. E ela é a cozinheira desse flat. Olha. Inclusive, faz escritores todos na vida da praia, não sei o quê. Então eu ligo para a Dada quando eu quero os bolinhos de estudante, que tem aquele nome que você conhece lá na Bahia, que a gente não pode falar aqui. É, não pode. Pois é. Aqui pode. Pode? No YouTube pode tudo. Ah, pois é. Punheta, viu, gente? Lá na Bahia, punheta é o nome do bolinho de estudante, que é aquela coisa deliciosa. Então eu ligo para a Dada e digo assim, Dada, hoje eu quero. Ela disse, meu filho, para você quantas punhetas você quiser. E aí ela faz aquele jogo. Então logo manda um beijo para a Dada. Dada, querida. Dada fazia um pudim, ela deve fazer até hoje. Um pudim de chocolate maravilhoso. Ela chamava Negão da Dada. Outra coisa que não poderia hoje. Aí eu chegava na Bahia e Duda, meu filho, era pequeno. Ela falava, vou fazer aqui um Negão da Dada, para tu levar para o Duda. Eu trazia no avião, sabe, num tempo, era assim, sentado, no meu colo, o tal do Pugim, o Negão da Dada. Maravilhoso. Maravilhoso. Era tão diferente, né? A gente falava tanta loucura também, né? Era uma desportalidade. Mas a gente viveu uma grande época, né? De praia, de loucura, de... De tudo. Lembro da minha infância, lembro das praias que frequentei, das coisas que eu passei, que eu convivi, pessoas que eu convivi. Sempre me pareceu tudo muito leve aí, dizer assim, é porque você era jovem? Não, não é por isso. É que por ser jovem, eu também observei muito e posso comparar. Então, naquela época, eu observava muito que as coisas fluíam mais. Hoje em dia, muitos interesses sempre por trás. Às vezes, um artista chega no local, tem a imprensa, o artista já se comporta diferente. Olha, a imprensa está ali, eu vou ali, eu faço isso. Antes, a imprensa corria para cima do artista e ele se deslumbrava com a imprensa, né? Umas coisas que dão muito mais prazer. Esse show com o Elisete deve ter sido massa, porque ela era fantástica também, né? Não me convenceu a comer cebola crua, que a Elisete chamaria de comer cebola crua antes do show. E você não come cebola? Você detesta cebola. Você detesta cebola. Aí eu dizia, Elisete, não adianta, minha filha, tomara que Deus preserve a minha voz, que nem Calbi, né? Calbi chegava para mim e dizia assim, Magal, você fala muito alto. Por que você está falando, gritando desse jeito? Você vai destruir suas cordas vocais. Ele dizia, não vou não, Calbi. E ele acabou não me convencendo a falar baixo também. E você continuou falando alto e a voz continuou impecável. Graças a Deus. Quando que você estourou mesmo? Foi a Sandra Rosa Madalena? Não, foi um pouquinho antes com Se Te Agarro com Outro Te Mato. Ah, meu Deus, essa história é ótima. É, a tal música polêmica, porque não era polêmica na época, ela inclusive foi cantada em Carnaval, como o ritmo de Carnaval, virou uma coqueluche. Inclusive os programas do Silvio Santos, todos que eu fui, ele me chamou principalmente por causa da música que causava esse frisson nas pessoas, uma força de expressão. Se Te Agarro com Outro Te Mato, te mando algumas flores e depois escapo. Imagina, hoje em dia, gente, com a violência que está aí, a Lei Maria da Penha virou a cara para a minha música definitivamente. E algumas pessoas publicaram coisas na internet muito desagradáveis. Inclusive com pessoas fingindo mortas ou mortas, sei lá o quê. Com um bilhetinho no pé, se Te Agarro com Outro Te Mato, agradeça ao Magal. E aí eu achei isso tão tétrico, tão filme de terror, que eu digo, não vou cantar mais essa música. Essa foi a primeira, em 1976. Eu antes já tinha gravado em 72, quando eu tinha 22 anos, eu tinha gravado uma música romântica, produzida pelo Rocine Pinto. Eu vou falar de coisas que só nós conhecemos. Só nós conhecemos, ninguém mais. Rocine Pinto botou meu nome em Sidney Rossi. Era uma dupla. Era Rocine Pinto e quem mesmo? Era uma dupla. Ele introduzia e compunha mais. É, com quem ele compunha? Agora não sei exatamente. Essa versão que eu gravei de Love Story, História de Amor, era do Rocine. Era do Rocine Pinto. Ele era um sucesso. É, mas aí eu não consegui. Na minha opinião, eu gravei mal, tudo. Não estava na época, estava muito verde. E aí, realmente, eu fugi, gravei o disco e fui para a Europa. Então, quando eu fui para a Europa, comecei a fazer as coisas todas lá. E foi uma experiência que me deu realmente bagagem para voltar. Mas eu cheguei a gravar antes. Não como Sidney Magal, mas como Sidney Rossi. Sidney Rossi. O produto era um laboratório. Era um laboratório, claro. É um laboratório que só a gente conhece. É, também só a gente conhece. Mas é bom que vocês vão ficar sabendo dessas coisas. É um monte de coisa. E aí, ele botou o nome de Sidney Rossi, mas não aconteceu nada, graças a Deus. E o Magal surgiu na Itália. E o Magal vem do seu sobrenome mesmo, que é Magalais. Que é a língua italiana, não pronuncia o LH. Então, eles falavam Magalais. Magalais. Aí, o empresário italiano, ele sai, gente, isso é um horror, ninguém vai pronunciar isso. Corta-o no meio, que até na Índia, na Rússia, vão falar Magal. Eu disse, ficou Magal, nasceu Magal. Até o Robert Livi, que você também conheceu. Até encontrar o Livi, se transformar no meu empresário, meu produtor e grande responsável pela minha carreira mesmo. E aí, você grava o Sandro Rossi já depois. Te agarro, depois gravei Meu Sangue Ferve. Meu Sangue Ferve. Ó, eu te amo. Faz um pedacinho, pelo amor de Deus. Até o Nemato Grosso já gravou essa música, menina, no teatro. Que maravilha. Ele fez no teatro e pediu Magal, vou gravar a tua música. De com certeza. E aí, acabei convidando ele para o meu DVD de 50 anos. Então, aí, o Livi, gravei Meu Sangue Ferve. E no ano seguinte, 78, aí Sandra Rosa Madalena veio para botar para quebrar mais de todo. Coroar mesmo, né? Coroar mesmo a minha carreira. Que arrebentou mesmo. Não, Sandra Rosa é uma coisa impressionante. Eu digo, gente, não estou acreditando nisso. Acabei de receber um convite. Não vou matar a surpresa, para uma escola de samba de São Paulo, que vai homenagear os ciganos. E aí, estão me convidando para sair num carro maravilhoso. Claro. O carro da Sandra Rosa Madalena. O carro da Sandra Rosa Madalena. É, uma música que realmente eu devo... 80% da minha carreira é essa música. Que era do Livi, ele foi compositor da música também. Ah, é? É. Ele foi compositor de muitos sucessos. Muito. Ele estourou Peninha com Sonhos, Lilian com Sou Rebelde. Ele lançou Alcione. Ele lançou uma série de artistas. Faleceu ano passado, Livi. Que barato. Tem gente que tem um talento extraordinário. Muito. Até para enxergar o talento do outro. Muito, muito hollywoodiano. Muito cabeça incrível. Pensava em tudo. Magal, ele é argentino, né? Então, ele falava com sotaque. Ele dizia, Magal, eu te vi no programa do Chacrinha. O cenário é vermelho. Você não pode ir com roupa vermelha. Você some no cenário. Ninguém te vê. O que é isso? Você tem que colocar uma roupa. Negra para entrar no cenário vermelho. Começa a pensar nessas coisas. Ele era uma pessoa que tinha essa cabeça e me ajudou muito a entender o que era a minha carreira. E você sempre teve um figurino bem ousado. Extravagante. Extravagante, sempre. Que também foi uma coisa da minha cabeça. Começou lá na Europa. Se eu te mostro o sapato que eu usava na Europa, ele não está aí. Mas era um sapato que tinha oito cores, tinha um salto de oito centímetros. Eu já com um metro e noventa, eu ia para quase dois metros. E eu cantava em cima desse salto, com uma calça roxa bocacino, um culetinho, um brinco na orelha. Eu já era mais roqueiro até, na verdade, do que um cantor romântico de música latina. Não, você era muito especial. Eu me lembro disso. Aqui, de qualquer ponto que a gente abre, olha ele de zorro. Zorrou na novela da Globo. Novelas, também as novelas. É, fiz. Comecei fazendo a Narraiza Trovão, com Tamara Taksman e a Jornal. E saí-me em Monjardim, dirigindo, lá na Manchete. Na Manchete, a Narraiza Trovão, na Manchete. Estava na Manchete essa época. É, e aí depois, depois fiz o Campeão, na Band, que foi uma novela que, meu Deus do céu, que elenco. Contracenei com Natália Timber, Manbert, Marília Pera, Paulo Goulart. Esse era o elenco todo da novela, que era uma novela produção independente, que a bandeirante se exibia, chamada O Campeão. E eu trabalhei na novela inteira. E depois, as duas da Globo, que foi A Cor do Pecado, onde eu fazia o parceiro da Mamusca, e depois o Zorro, que era uma maluquice o Zorro. Era um cara que era cabeleireira, era quem, e ao mesmo tempo era o Zorro. Então, uma coisa de louco. Mas foi o que eu gostei mais de fazer, porque eu me diverti muito com essa novela. Mas você se diverte com a sua carreira também? Com tudo. Com tudo. Com a sua vida. Tem uma história muito incrível, Bibi Ferreira. Bibi Ferreira. Eu fiz quatro musicais, né? Quatro musicais na minha vida também. Então, a primeira vez que eu fui convidado foi para fazer o Sweet Charity, que eu fiz com a Márcia Albuquerque no Rio, no Teatro Ginástica. Nossa! Uma produção maravilhosa e eu fazia dois personagens, o Oscar e o Vitório Vidal. Dois personagens mais importantes do musical. E aí, a direção foi de Marília Pera e André Vale. Quando eu fui convidado para o segundo musical, a direção foi de Bibi Ferreira fazendo Rock Santeiro, ao lado de Inicete e Bruno Milton Gonçalves, Bem Vindo Siqueira, Agildo Ribeiro. Imagina! Eu me sentindo o poderoso. E tudo que eu entrei para fazer, eu entrei nessa. A Bibi me ligou e disse, Magal, eu quero que você faça o rock. Eu digo, sim, eu não canto rock. Não! O rock, o rock do Rock Santeiro. Você vai ser o meu rock. Aí eu peguei e disse, não, mas eu não sou ator, né, Bibi? É uma responsabilidade muito grande. Quem disse que você não é ator? Você é ator, sim. A gente transforma você num ator. Vamos lá. E aí fizemos o rock Santeiro, que foi também uma experiência maravilhosa. Mas eu digo, aí acabei pegando. Em seguida, Wolfe Maia, que ele foi fazer um musical onde ele trabalhava. Ele teve que sair para fazer novela e me botou no lugar dele. E para coroar, simplesmente, eu fiz Xanadu com a direção de Miguel Falabella. Aí eu digo, gente, eu não preciso mais fazer nada em teatro. Eu sou muito abusado. Você é abusado mesmo. Mas é porque eu tenho essa coisa que você falou de me jogar. De se jogar, você se joga mesmo. E isso é muito bom. Eu acho que o astral também faz a diferença. Muito. Você tem um astral incrível, sempre tem. Muito. Eu não me lembro de ter encontrado a Magal alguma vez na vida que ele não tivesse. Nunca. Pronto para ela, né? Para a vida. Isso é muito legal, né? Nunca, nunca. Eu gosto muito de viver, dou o maior valor a tudo que eu consegui, não só na carreira e vida pessoal. Encontrar a mulher da tua vida e aquilo ser verdadeiro, isso é um prêmio que não existe, né? Depois de ter três filhos querendo que todos fossem bom caráter, tivessem saúde, bonitos, tudo que eu sonhava, foi tudo realizado também. Então, você só tem que estar sorrindo, agradecer a Deus e transmitir isso e mostrar para as pessoas que elas podem encarar a vida dessa maneira, né? Por isso que eu acho que eu sou muito... Eu agora tenho pensado muito nisso, né? Chegando aos 70 anos, eu digo, ai, não põe quanto tempo ainda falta para a gente curtir tudo isso. Mas você tem... 20, 30, por favor. Você está em todos os programas de televisão, em todos os acontecimentos, né? Graças a Deus, graças a Deus. Sou muito convidado e fico muito feliz, porque eu acho que o artista é uma outra coisa que aprendi com o Liv. O artista não deve sair procurando oportunidades. Ele, para testar a sua popularidade, ele tem que aguardar os convites. Enquanto você é convidado, é como se você fosse uma pessoa da amiga, né? Ah, o Magal não me convidou para a festa dele, eu não devo ter muita importância para ele. Então, era assim que o Liv me passava isso. Então, enquanto estão te chamando, olha, vem aqui, faz isso, isso é legal, eu conto com você, parece você, isso é legal, a escola de samba, isso, aquilo... É sinal de que eu estou bem para as pessoas, eu sou o que as pessoas esperam de mim, né? E o artista, para mim, é isso. Não dá para vir lá empresário de você mesmo. Vou catar uma oportunidade. E agora você está pensando em gravar de novo? Como é que você está levando isso? É, você sabe que o mercado mudou muito. Muito, completamente. A gente lança um DVD como esse, não bota nem nas lojas, faz uma vendagem independente via internet ou nos shows e tal, porque as gravadoras também já nem existem mais direito. Tanto é que nós gravamos independente mesmo, com o apoio do Canal Brasil. O Canal Brasil também ajudou a patrocinar fazendo a gravação em si. E aí eu penso, como todos os artistas, não vale mais a pena fazer novas gravações de DVD, que é um gasto muito alto, né? E que você não atinge as pessoas, como atinge numa internet. Então você fazer um clipe, dois clipes, três clipes bem feitos, surte um efeito muito maior do que, na verdade, um DVD. Você acha que fazer um clipe, dois, três é melhor? Eu acho, eu acho. Quando você tem uma boa ideia, tem uma música boa, você consegue fazer uma coisa legal, você atinge, com certeza, um número muito maior. E você não tem vontade de fazer alguma coisa na internet? Todo mundo fala muito isso comigo. Rola uma preguicinha, tipo assim, ao mesmo tempo que eu sou de falar, rir, brincar, eu tenho medo de, nesse momento, eu ser demais. Porque eu vou falar muito a verdade de tudo. Eu não vou conseguir ser só o Sidney Magal, aquele que é educado sempre, que fala, eu sou o Sidney de Magalhães, também, gente. Não é que vocês não devam conhecer, devem. Mas, esse Sidney de Magalhães é cidadão, é pai, é brasileiro. E a gente não anda nada satisfeito com o que tem acontecido no planeta. Então, eu tenho muito medo de usar a internet, ao invés de passar toda a alegria que eu passo, passar para as pessoas uma preocupação, uma tristeza, ou uma realidade, que elas já estão acostumadas. Então, eu fico relutando. Falando um pouquinho se a imagem do Sidney Magal não faz muito mais bem a elas do que se eu me mostrar inteiro como homem, cidadão e etc. A sua Conceição é a Sandra Rosa Madalena? E sempre nomes femininos, né? Sempre. Ivan Lins Madalena, Calbi Conceição, Sandra Rosa Madalena. As mulheres sempre arrebentam, Ligia. E aí vai, né, gente? Uma coleção de obras maravilhosas. E você, não é a sua Conceição? Com certeza, com certeza. Você não pode deixar de cantar de jeito nenhum, né? Não. Aí você falou, por que essa cara que você tem? Porque às vezes você vai no programa de televisão e você diz assim, preciso mostrar uma novidade. Eu gravei com o Rincón, Sapiência, por exemplo. A música é linda. Quando eu vou para a televisão, eu digo, posso cantar? Não, não. Canta Sandra Rosa, meu sangue ferve. Tenho, lembra? Tenho. Tenho o mundo de sensações, o mundo de vibrações. Fantástico o clipe e tal. E aí eu digo, tá bom, eu vou fazer isso de novo. Não é que eu não goste, mas eu gostaria de apresentar novidades para o público. E às vezes a gente não pode, porque o sucesso é muito grande dessas músicas, né? É uma música que marcou todo mundo, né? São 40 anos, 40 e tantos anos. Cantando. É muita coisa. E você com aquelas roupas e aquele jeito? Aquele clipe fantástico. É uma maravilha. Encontrei o Newton Travenso, que você também ama. Eu também conheço, claro, e gosto. E eu disse, Newton, por favor, muito obrigado por aquele clipe no acampamento cigano, eu pulando a fogueira em slow motion. Aquele ciganão e tal. Gente, aquilo ali marcou. Até hoje as televisões, a internet vivem reproduzindo esse clipe da Sandra Rosa com acesso de milhões de pessoas. Eu digo, gente, como a gente não sabia e pessoas entraram na tua vida para te explodir, né? Muito bom. Você é muito feliz com essa escolha de carreira, né? Muito, muito, muito. E olha que eu comecei, você vê, né? Elisete Cardoso, IPB4, 4TTC, primo do Vinícius. Então, no fundo, rolava uma vontade... E você, primo do Vinícius, ajudou? Não. Ajudou só por uma historinha. Vinícius, Vinícius de Moraes, poeta, compositor... Ajudou, imagina, o embaixador, né? Porque ele era um diplomata. E foi, na verdade, acho que uma das mesmas pessoas, assim, com uma cultura sólida, a se engraçar com a música brasileira, com a música popular brasileira. Exatamente, popularizar, inclusive, a música. E Vinícius tem um momento importante. Eu encontrei com ele várias vezes. E ele chegou a morar no mesmo prédio que minhas tias, as tais, que tocavam piano, que eram tias da minha mãe. Eram tias da minha mãe, eram minhas tias-avós, as irmãs da mãe de Vinícius. Então, a gente ficava lá cantando e tal, e às vezes falava com ele. Me lembro de, numa época, ter dito a ele, Vinícius, preciso de duas coisas. Preciso de um empresário bom e preciso de uma música sua. Me dá uma música sua, que eu preciso me lançar cantando Vinícius, né? E foi na época de Natonga da Mironga do Cabulete. Olha logo a música que eu fui escolher. Aí ele pegou e disse, Magal, se eu tivesse, e nisso é que ele me ajudou, se eu tivesse a sua estampa, a tua figura, esse garanhão que você mostra ser, eu cantaria música popular para o público te rasgar, te arranhar, te consumir. Eu nem ia cantar bossa nova sentado num banquinho. Então, desiste disso. Eu daria uma música com o maior prazer, mas acho que não é a tua. E aí eu peguei aquilo ali, fui para casa achando que o Vinícius não queria me dar música nenhuma. É, meio jateado deve ter ido, né? Eu falei, não, não, ele não quer me dar música, ele não quer relação que eu diga que sou primo. Aí depois eu comecei a entender, absorver aquilo. Eu digo, ele tinha razão. Ele me jogou para uma praia que era a minha praia. Era a sua praia mesmo. E eu acabei entrando para tudo isso, assim, vou cantar música popular e vou assumir. Porque chega uma hora uma música, primeira música que te apresenta, se te agarro com outro, te mato. Eu tinha acabado de cantar com eles, é de Cardoso, a obra de Braguinha. Eu digo, gente, como é que vai ser isso? Isso aqui é meio estranho, né? Cheguei a dizer, eu mesmo que era cafona demais. E aí, só tem uma maneira, fazer como eu fiz no Exército, porque eu servi o Exército. Eu não queria de jeito nenhum. ali no Leblon, no oitavo grupo de artilharia e costa, onde virou um quartel da PM depois. Da Bartolomeu Mito. Exatamente. Minha mãe levava lanche lá no muro do quartel, porque a gente morava na mesma rua. Eu morava ali na... Acabei de esquecer o nome da rua agora. Estudei no André Morroa, meu amor. Ah, colégio modernista, educação super avançada. Simplesmente escola pública, com a direção de Henriette Amado. Henriette Amado. E peguei, sabe como quem, professora de filosofia que tirava as melhores notas? Sandra Cavalcante. Olha aí. Então, eu digo, gente, eu não tenho uma historinha qualquer. Sandra Cavalcante foi uma política incrível, né? A mulher do colar de pérola. Aquele gente ao extremo. Uma pessoa que me passou conceitos da vida. Ela lutava, ela acreditava nas coisas. Muito, muito, muito. Então... Engraçado que Sandra Cavalcante seria o quê? Seria a direita, né? E Henriette Amado, uma pessoa mais à esquerda. Exatamente. O conceito é totalmente diferente das duas. E as duas reunidas também, como era interessante... Não, reunidas... Porque tudo acontecia ao mesmo tempo e ninguém se odiava como hoje. É, e... O contraditório existia. Exatamente, exatamente. E era rico esse universo contraditório. Completamente. Eu me lembro de uma atitude da Henriette, exatamente, em plena ditadura. É. Os alunos queriam ir para o centro da cidade. Ela foi muito atuante. Muito. Os alunos queriam ir para o centro da cidade e ela dizia, não, espera aí. Vocês não vão se expor. Não vão entrar em luta corporal com polícia para morrer, nem nada disso. Eu vou fechar aqui com o Cavalete à rua, que ela é de fronte ao André Bourrois. Vou fechar um lado, vou fechar o outro. Vocês fazem cartazes, protestos à vontade. Fiquem aqui, gritando, porque aqui eu estou tomando conta de vocês. Essa é a Henriette Amado, né? Ela era maravilhosa. Então, eu chego a me arrepiar, sim, porque são histórias que me formaram, fizeram de mim a pessoa que eu sou. Mas todas, ambas tinham caráter, tanto a Sandra quanto a Henriette. Com certeza. E tinham essa coisa de admitir o contraditório, que hoje em dia não tem mais. E respeitar o outro, diferenças e tal. Era uma coisa mais inteligente, né? É isso que eu digo. Quando a gente tem uma instrução, quando a gente tem mais cultura, que é uma coisa que a gente fala toda hora de educação, de cultura, as pessoas pensam que é só abrir escola. Não é só abrir escola. Depende muito da pessoa e do interesse que você tem em crescer, em evoluir. E naquela época, eu não sei se as pessoas tinham mais tempo. Você vê que até os compositores de MPB eram caras super cultos, eram caras profundos. Então, as pessoas tinham mais tempo de deixar fluir as suas qualidades. Hoje em dia, todo mundo corre atrás de um resultado imediato e vão deixando o peso da bagagem para trás, né? Então, eu acho que era muito isso que rolava. Aí, fui servir o Exército, que eu estava falando, né? Fui servir o Exército. Lá no Exército, fui super bem respeitado. Não queria servir. Tinha um padrinho general do Exército que eu fui pedir para não servir. Ele disse, todo homem tem que servir. Eu digo, então, vou lá, vou servir, né? Saí de lá com duas medalhas de honra ao mérito, cabo apto a terceiro sargento. Aí, ele pergunta, como assim? Eu digo, é para fazer? Vou fazer bem, né? Fazer o quê? Vou ficar aqui dentro apanhando, fazendo? Não, vou fazer bem. Vou sair daqui lindo e maravilhoso com medalhas. Guardo até hoje as minhas medalhas. E assim eu fiz com a música. Vamos cantar Se Chagarro com o Antimato? Vamos cantar bem. Mostrar às pessoas que pode dar resultado da maneira que eu faço. Muito bom, ministro. Essas medalhas do Exército, aí uma surpresa. É. Você me reservou uma surpresa. Cabo 694 era o meu número. 694. Prazer, Cabo 694. E tinha, no Exército, tinha os soldados especiais, por causa da época da ditadura, enfim, de tudo aquilo que estava acontecendo. E aí eles não cortavam o cabelo todo, usavam roupa paisana para ficar tomando conta da casa dos generais, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu fui convidado pelo porte físico e tal, pela cabeça, que era um cara que pensava direitinho. E eu não quis, porque tinha que fazer aulas de Karatê, Judô. E todo mundo dava tanta porrada uns nos outros que eu via nego saindo quebrado daqui, quebrado dali. Eu dizia, não, não, raspa a minha cabeça, me deixa com a minha... Eu vou ser um cabo, um soldadinho michuruca. Não quero ser um soldadinho especial para estar na porta de general, um carro passar, me dar um tiro no meio da cara. Eu digo, eu estou fora, eu quero fazer aqui dentro alguma coisa de útil. E aí saí com as minhas medalhas numa boa... E cantou lá no exército? Cantava, menino, porque eu falava, mamãe está precisando que eu vou fazer um show para ela, que a mamãe está numa situação. E o capitão da minha... Eu lembro de tudo, graças a Deus, o capitão Loyal era um cara incrível, quase da minha altura, não, da minha altura, bonitão. E aí eu chegava para ele, dizia para ele, e ele via que eu tinha um algo a mais, que eu era um artista, e eu dizia, olha, eu vou precisar, eu não posso ir naquela marcha de 500 quilômetros, então eu vou fazer... Estou exagerando, né, os quilômetros. É, mas eu vou ter que fazer um show. Ah, tá bom, vou te liberar, vou falar com o subtenente lá, com não sei o que, eu vou te liberar. Aí eu ia cantar, mas com a pensação, você vai fazer um showzinho para a gente aqui na festa do... Lógico, vamos fazer um showzinho. E assim fazia? E assim fazia. E aí fui levando a minha vida lá dentro do quartel numa boa, e acabei saindo com 11 meses e alguns dias do serviço militar, quase um ano. Tudo na corteção. Quem diria, né, você levou a minha cara agora com uma cara, quem diria Sidney Magal. Sidney Magal, soldado, 694, é isso? 694. Soldado 694. Saí dali, gente, e definitivamente abri o armário da minha carreira, e saí completamente diferente, alegre, fazendo tudo o que eu queria, e mostrando que a vida pode ser realmente muito, muito agradável. E tem sido. Tem sido, e eu espero que seja por muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. Eu também. Agora então o Magal, avô, vai ser o aval. É, eu até já tenho um título, liguei para a Bruna Ramos, a escritora do meu livro, que eu amo de paixão esse livro, esse livro deixou marcado definitivamente a minha história, e aí eu disse para ela, se não quer fazer o segundo volume, o título pode ser Me Chama Que Eu Vovô. Ela disse, gostei do título. Eu digo, então pensa nisso, Me Chama Que Eu Vovô. Foi uma nova fase do CD Magal. Me Chama Que Eu Vovô. Será que você vai cantar no show alguma coisa diferente? Vai cantar no seu repertório todo? Você acrescentou coisas? É, eu estou acrescentando. Você faz show o tempo todo, né? Sempre, é. Corporativo, não corporativo, plateia. Não sei exatamente quando nós, o teu programa... Eu também não sei, o que eu ia falar. Eu não sei, mas... É bom porque a gente não sabe. É, mas eu tenho, ou tive, um show maravilhoso, no dia 31 de agosto, e exatamente, eu procuro sempre, quando volto no local, apresentar alguma coisa nova, para que as pessoas se sintam realmente prestigiadas e acarinhadas. Então, de repente, eu botei um pupurri de Tim Maia, que eu nunca tinha feito. Botei um pupurri de Beto Barbosa, em homenagem à época da Lambada e ao próprio Beto, né? E liguei até uma música que eu não sei ainda se eu vou continuar fazendo os meus shows, que é daquele grupo Melim, aquela menina com os dois irmãos. Uma música que é um grande sucesso. Eu adoro a música de paixão. O título da música é... Eu ouvi dizer. Ah, viu? Cabeça boa. E é uma música que eu quero botar, mas eu quero botar depois que eu tiver ensaiado bastante, para ficar bem legalzinha, porque aí o público jovem vai cantar comigo, vai adorar e tal. Então, eu tenho sempre essas ideias. Tem sempre o balé. Vai dar uma atualizada também. Tem sempre uma... Mas, uma vez eu fui a um show dos Novos Baianos, e a moçada estava toda na beira do palco cantando, e eu não entendi nada, porque era da minha geração. Eu sabia todas aquelas letras de cor. Eu perguntei para umas meninas muito jovens, como é que você conhece esse repertório? Foi pela internet. Pois é. Me olhou assim. Sabe como assim? Pela internet. E é verdade, a internet faz essa democratização. É uma pena que, infelizmente, no mundo inteiro, não é só aqui, às vezes por motivos financeiros, geralmente sempre, as pessoas dão mais força e insistem muito em coisas que não têm tanto valor e nem têm tanto peso. Então, às vezes, a música popular brasileira, ela começa a ficar muito deturpada, muito repetitiva, porque aí vem um, faz um clipe, aí vem mais 20, fazem clipes iguais, com a mesma batida, com a mesma letra, com a mesma intenção, com a mesma... Isso sufoca um pouquinho e deixa o público sem a opção de escolher coisas legais. Mas, se for usado dessa maneira, como você falou, é maravilhoso. Então, é acesso a tudo e a todos, né? Muito bom, muito bom ter você aqui, Magal, muito bom, foi um prazer com você. Bom pra mim, pela nossa história juntos. Tua cabeça também maravilhosa. Estamos aí na batalha sempre. Dá um beijão pra Magali, linda Magali, bela Magali. Mas, então, temos aqui Sidney Magal, um avô, quase avô. A caneca, Gustavo, tava lembrando. Não te dei a caneca, dou agora. Dou agora. Eu quero. A caneca, claro. Eu já tava olhando pra ela, digamos assim, não vai me dar a caneca. Aí não deu no ar, ainda deu. Não, porque eu esqueço de dar a caneca, não, tô dando no ar, porque não saímos do ar, não. Ah, não? Não, ainda não, ainda vou sair. Ah, que bom. Agora que eu vou me despedir. Ah, então, você não tinha me dado a caneca, mas eu tenho tempo pra me dar essa caneca. Não dei a caneca. Definitivamente, se ela é a nossa amizade de muitos anos, apesar da distância, apesar da distância, a nossa amizade de muitos anos, mas é verdadeira. Com certeza. Como também é verdadeiro, o meu pedido a você, pra que você se inscreva no canal, dê like, aperte o sininho e volte pro próximo vídeo. Valeu, até mais. E aí